E a Vila Kennedy vem aí, vem aí falando de liberdade, falando de Martin Luther King e o que eu acho assim mais curioso, que você vê assim uma comunidade sofrida no sentido da violência, porque a Zona Oeste é sofrida, é esquecida a gente sabe, quem mora no Rio sabe, entendeu? Berço do samba, é um lugar que você tem várias comunidades que brota sambista, que brota ritmista, é ou não é? É uma das áreas. É um esforço, a Vila Kennedy é um esforço. É um esforço ali. Mas então, é... E a quadra fica bem na Avenida Brasil mesmo, na Avenida Brasil, você desce um pouquinho, tem até um acesso fácil, mas apresenta vários problemas ali na Vila Kennedy. A Vila Kennedy tem vários problemas. Pois é, a Vila Kennedy tem vários problemas, quanto tantas outras comunidades, tem tiro demais, tem operação demais, tem muita violência, mas também tem a tentativa de se manter uma gremiação, uma escola de samba que já existe, que reúne as pessoas, que ensina a percussão, que ensina a bailar, que ensina a dançar. Manter isso é complicado, né, o cabeção? É lutar contra tudo e contra todos. É lutar contra tudo e contra todos e botar o samba na rua, né? E botar o samba na rua. Está aí a Vila Kennedy representando a Zona Oeste, né? Mais uma vez eu queria falar que sou de Bangu. E queria também falar uma coisa para o Tiago, que ele não sabia. Ele faz parte da minha história. Você sabia disso, Tiago? Você faz parte da minha história? A gente já está com uma idade, já, né? É, não, porque... Ele vai acusar a nossa idade. Não, no Carnaval do Brinquedo, da União da Ilha, você comandou a bateria assim, com toda a maestria. Foi o último Carnaval do meu pai, né? Nós saímos, nós fomos até para o desfile das campeãs. Foi o último Carnaval do meu pai, né? Nós desfilamos juntos. Eu sempre trabalhei em Carnaval, mas durante... Quando ele falou que ele ia morrer no Carnaval, eu entrei para a velha guarda, para tomar conta dele. Então, foi o último desfile nosso, foi quando você estava lá na bateria. Caramba, olha isso. Porque, vou até começar a contar, vou contar. Porque quando ele faleceu no outro ano, ele falou que, na sexta-feira, ele falou, filho, eu vou morrer no domingo de Carnaval. Domingo, colorido pelo sol, as maneras na praia, com os dígios no samba e no meio do futebol, que ele era um dos fundadores da União da Ilha. Ele falou assim, na sexta, que ia morrer no domingo. E morreu no domingo. E na segunda-feira, enterramos, aí a velha guarda foi lá, levou a bandeira e falou assim, ó, é o último desejo do seu pai, você vai ter que ir para a avenida e vai levar a nossa bandeira. E eu fui desfilar na segunda-feira de Carnaval, levar a bandeira da velha guarda. Pô, que bacana, pô, estar nesse momento, que eu estava junto contigo, foi um momento histórico para a União da Ilha, um grande Carnaval, né? Inesquecível, um Carnaval inesquecível. Se eu não me engano, foi uma das melhores colocações que a Ilha já teve na história dela. Foi, segundo colocado, foi, não, não. Quarto colocado. Quarto colocado. Ainda voltou no desfile das campeãs. E assim, voltou com gostinho de campeã. Foi, foi, foi. Um gostinho de campeã. Muito obrigado. Abraço para todo mundo da União da Ilha, do torneio, um abraço para a comunidade, todo mundo. E a Unidos da Vila Querida está chegando, já tem aqui na frente da nossa cabine, passando, mestre Sala. Se apresentando o mestre Hugo, a grande Débora, o Hugo também dá o ar da graça lá na Beija-Flor de Nilópolis. Olha aí, o nosso querido casal. Beijo, beijo, beijos. E agora a gente vai fazer um favor para o nosso telespectador, para a nossa audiência, e vamos ouvir um pouquinho o samba da Unidos da Vila Kennedy. Música Pra ter direitos humanos, sem discriminação. Pra ter direitos humanos, sem discriminação. Nas ruas, na rua. Nas ruas, teremos iguais, de punhos erguidos, sem arma nas mãos. Meu povo, levanta a bandeira, visando o mundo melhor. Sem fome, sem guerra. A Débora, uma veterana, já foi de várias intervenções, de um livro também. Foi de Jacarezinho, Beija-Flor. Tá dando o ar da graça da intendente, dando um show. Daqui a pouco tá chegando na cabine de jurados. Boa noite, né, mestre Thiago? Música Tudo bom com o senhor? Que honra estar com você aqui, ao meu lado. Meu grande amigo. Sou fã desse cara, meu. Te amo. Música Luanda de Paula, rainha de bateria. Vila, 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 rompendo as correntes da segregação. Um grito de cravo, um grito de cravo, sem as bordaças. Pra recorrar, refenda a praça. Vila, 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 rompendo as correntes da segregação. Um grito de cravo, sem as bordaças. Pra recorrar, refrenar o seu preconceito. O seu preconceito. Comissão de frente que a gente acabou de ver aí. Panteras negras surgiram no auge do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos. As panteras defendiam o fim da injustiça social e da desigualdade. Aí na tela da TV Alerj pra você. A cidade de opinião, pra ter direitos humanos, sem discriminação. Pra ter direitos humanos, sem discriminação. Nas ruas, nas ruas, seremos iguais. De pulos e esquilos, sem armas, nas mãos. Alvo, meu povo, levanta a bandeira. Pisando, pisando. O mundo melhor, sem fome, sem guerra. Meu carnaval, meu carnaval é uma nova época. Liberdade! 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 A vila que era de trás, um canto lindo e de paz. Pra respeitar a humanidade. Liberdade! Liberdade! A vila que era de trás, um canto lindo e de paz. Pra despertar a humanidade. O sol, da igualdade ainda não vai. Eu tenho sonho! Eu tenho sonho! Eu tenho sonho! Eu tenho sonho! Que Marte Luteu que guincha sonhou. Reverendo da paz, traz esperança. Pro futuro ilumina! Princesinha! A princesinha! Acenda a chama! E vai a luta para conquistar. É BK, BK, BK! Vila! Uma vila! Com pentas correntes na segregação. Tudo bom? Um grito de taboce e as mordaças. Pra eu e do ar! É ver o ar! Mestre! Uma curiosidade. A bateria da Unidos da Vila Kennedy é conhecida por ser a única escola da divisão de acesso que utiliza o surdo de primeira, a batida da Mangueira, a semelhança da Marcante e a única bateria da estação primeira de Mangueira. Explique isso aí. Assim, é uma bateria, ela é praticamente a bateria da Mangueira. Quando eu estava vendo lá fora no aquecimento, eu estou dando um mergulho lá fora que a galera dá uma ensaiada. Isso aqui é bacana que tem como ensaiar. E é bem marcante essa batida do surdo de primeira que você sente ele bem presente. Ele não tem resposta no caso, ele tem um contratempo, mas ele só tem como característica o seu tempo de surdo de primeira, que é característico de Mangueira, então quer dizer, aqui no Rio a gente só tem duas, é na Mangueira e na Vila Kennedy. Tá vendo como tem sempre alguma coisa pra surpreender a gente aqui na Intendente Magalhães? E tá bacana demais, hein? Essa batida, essa batida seca da Mangueira, ela tem uma resposta, porque na Mangueira tem um surdinho, né? Que é tum-du-tum-du-tum-dum, que uma vez a bateria da Mangueira já levou uma nota baixa, porque acharam que era um surdinho de segunda, de resposta, e na verdade esse é o único que tem, que é esse surdinho que faz tum-tu. Isso. E não vamos esquecer que a Mangueira é madrinha da Vila Kennedy. Então vamos ouvir um pouquinho o som, o ritmo da bateria da Vila Kennedy. Música 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 Uma grande evolução, grande evolução, gostei da luva, gostei da luva, só estou prestando atenção na luva que ela tem ali. Você realmente é bem detalhista. E na bota também, na bota, na luva e na bota, é verdade. Vamos para o sobe-som da bateria, vamos lá! Vamos para o sobe! Vamos para o sobe! Música O Hugo e a Débora passaram com uma roupa muito simples E o segundo casal está muito bem mais arrumado E pode ter um probleminha lá na frente, né? E a bateria está lá em frente ao jurado, firme e forte Está se apresentando muito bem Ritmo firme, coreografia muito legal Música Atrás do pavilhão da escola Tem um casal de musos Que também, eu amo ver musos Eu amo ver as meninas Lindo, maravilhoso Mas o pavilhão é uma coisa tão importante É tão lá na frente Eu estou ouvindo a apresentação do Hugo e da Débora Mas eu queria falar disso O pavilhão é sozinho Quando vem alguém desnudo, com um biquíni O pavilhão perde totalmente toda a sua magia Então fica assim uma ideia para os diretores Mas bota o pavilhão sozinho Não precisa botar música que acaba atrapalhando Como eu estou vendo aqui O setor do segundo casal Muito obrigado Não precisa botar música que acaba atrapalhando Do Sua Vida, eu fiquei triste Fiquei triste Porque a Vila Kennedy Ela veio com essa deficiência De alas, de componentes e tal Aí de repente vem a bateria Fazendo uma coreografia Uma coisa maravilhosa Galera do carro de som Todo mundo cantando Aí logo em seguida Vem 11 baianos Aí eu já esfriei de novo Eu fiquei animado, sabe? Porque a bateria deu um show A bateria deu um show à parte A bateria e a galera do carro de som Aí eu falei, opa, vai melhorar Aí logo em seguida vem 11 baianos Vai perder pontos Vai, cabeção Mas olha, pensa só Foram dois anos aí Que vai ver que sobraram seis baianos Morreu tanta gente Eu tô querendo dizer que é pesado demais O que se viveu nos últimos dois anos E acaba acontecendo Quem sabe há uma organização melhor Sem um ensaio E sem um ensaio também Pra conseguir dinheiro Sem um ensaio Sem show Sem feijoada Sem nada, né? Você tem razão Tudo bom? Tudo bom? Música Música Imagem recuperada do momento único da passista Música De novo a comissão de frente, Panteras Negras Música Mais um pouquinho da bateria da Vila Kennedy Música 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 Daqui a pouquinho a gente vai sair do sonho de Martin Luther King Para o sonho da união de Maricá Que é viver com alegria sempre Música 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 Música